Mesmo com a barriguinha crescendo, Xuxa não para um minuto. Aos quatro meses de gravidez, ela continua no maior pique, cumprindo uma agenda lotadérrima. Durante a gravação desse comercial, nós encontramos a rainha dos baixinhos fazendo o que sabe melhor. Mil gracinhas para seus pequenos admiradores. Só que agora tem um detalhe que é percebido facilmente. O jeito inconfundível de criança está mais verdadeiro do que nunca. Xuxa, você está sempre nesse universo super infantil, gravando sempre comerciais, sempre nessa linha. Está filha que todos gostariam de ter, com essa meiguice. Aí você vai mudar de papel daqui a pouco. Você deixa de ser a filha para ser a mãe. Como é que isso está transformando a sua cabeça? Está chegando a hora, não estou mais aguentando. Eu fico vendo a sua carinha de tantos bebezinhos que falam como é que vai ser o meu, como seria o meu, como vai ser. Nos bastidores, eu fiquei sabendo que já tem umas transformações assim, uns medos um pouco maiores, um senso de responsabilidade pintando do lado da Xuxa. Tem sim. Estou hiper preocupada. Eu agora estou montando o quartinho dela e as pessoas, ah, vamos colocar uma janelinha assim, com uma madeirinha fininha para entrar luz. Eu não, vamos botar uma madeira desse tamanho. Aí todo mundo, o que é isso? Você quer botar ela num cofre? Eu num cofre, vou prendê-la à noite. Agora eu estou me vendo nessa situação de, pensando, puxa, se eu for dormir em um lugar que não seja perto dela, quero tudo trancado. Deixa de ser filho para ser mãe, vem. Pois é, cara, é uma preocupação. Já está preparado assim, para todo mundo querendo conhecer a faixa, ela aparecendo em todos os jornais, ou você já tem alguma estratégia para manter a privacidade da sua filha? Eu sempre falo para as pessoas que eu que tenho, eu que tenho imagem pública, né, mas de quebra ela já vai ter também, pela curiosidade das pessoas. Eu acho que ir para o colégio, essa coisa toda. Imagina, eu fui na reunião de colégio, eu, levando ela para o colégio com merendinha e tudo. Olha que é uma coisa. Como vai ser isso nesse momento, você levar a faixa na escola? Vai parar a escola, vai parar a escola, Xuxa. Lindo, eu estou adorando a ideia. A nossa faixa ficou mais bonita.